Fala galera, pois bem, beleza velho? Tô precisando de mais foco na hora de jogar ou no dia a dia? Se sentindo cansado, com pouca atenção? Eu não estou suportando mais Então você precisa conhecer os produtos da Roxpacuri Um energy drink voltado pra quem joga Que te dá mais atenção, foco, reflexos Deixando você mais preparado na hora de jogar É um excelente produto que eu bebo com frequência em live Por ser deveras gostoso também E que muitos prós usam pra melhorar o desempenho Tem de limão, pinha colada, tubetes, uva, gumi béria É uma cacetada de outros sabores e produtos E claro, usando o cupom ETI Você ainda consegue 15% de desconto na hora da compra E ajuda esse ovo bonito que tá falando Valeu, seu cheiroso Então checa o link na descrição, bacuri Sonico satanico da Cracolandia Nossa, meu Deus, mano Olha o Deus ali, né Sonico fumando cachimbo Esse conteúdo é gravado em ETI.live De segunda a sexta, a partir das duas da tarde Vambora, crã, troquinha família Agora vai, agora vai Ó, lembrando, gente Não vale colocar nada do TS É isso aí Por quê? Porque sempre termina no The Last e no Zaza Amongst Vai isso aqui, então Não faz mal, velho Você vai ver que se você colocasse maçã Ia acabar num caixa eletrônico É o quê? Meu Deus Como é que eu vou fazer isso, mano? Nossa, velho Eu não sei fazer as formas geométricas aqui, mano Mano, eu não sei desenhar, gente Mas também não Essa é a graça, velho Não desiste no meu nome, gente Ó, lembrando, gente Não pode escrever Escrever o que tá no pedido Se o pedido foi maçã Você não pode desenhar uma maçã e escrever maçã Você não pode escrever o que tá escrevendo Ah, agora que você fala, velho Eu não sabia que eu era artista, não, mano Mano, eu acho que eu tenho que sacrificar o bicho que eu fiz aqui, velho Mas de Deus, não, velho Mas foi uma roupa muito boa pra não desenhar bem, mano Porque, mano, eu sou canhoto, tá ligado? Ah, beleza Caraca, o meu aqui é uma pequena de gelo no Pikachu Que potência, gente Eu acho que é isso, mano Eu vi o que eu achei que era Perfeito É, não sei dizer essa, mano Olha, eu pedi uma coisa muito fácil E o pessoal me ferrou aqui, tá ligado? Mano, isso aqui não vai fazer O bagulho que eu tô fazendo aqui Que bom, mano Caralho Que coisa horrível Que coisa horrível, mano Não pode escrever nada Tipo, nenhum somzinho Pode, você pode Você pode Só não pode colocar o que tá escrito no desenho Ah, tá Beleza Ah, é Que isso? Que porra Não, não, não Pera, velho Acho que é isso Eu acho que é isso Aquela parada que o padre vai lá e falar Corpo sangue de Cristo Ai, tá, tomo vinho Nossa 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 Cara, pira com esse animal aqui Vai ficar meio pesado Essa cor aqui, velho Eu não sei se isso aqui é essa cor É essa cor mesmo, Danessa É essa cor mesmo Vai ficar um demônio Mas tudo bem Acho que eu fiz errado Ah Mano, meu ficou perfeito agora Agora eu não vou nem dar risada aqui Mas ele ficou incrível Eu não sei Mano, jogar esse vídeo Esse jogo com síntese é muito bom Vai dar um conteúdo excelente também Jogar esse jogo com você Vai, vai, vai Você deve estar fazendo cada bagulho Não tem sentido, velho Sei lá, velho Vai ficar assim, eu acho Não dá pra melhorar Dá pra melhorar um pouquinho É que aquela ali, chat Não tá com a música Entendeu? Vai indicar que é uma pessoa Vendo música E a outra não Mano, relaxa Eles vão sacar Eles vão sacar Eu acho que dá pra entender, tá lindo Ah, isso daqui pode Meu Deus, cara Se foi o meu É o que eu recebi Eu falei que era meio pesado É uma baleia Não falaram que não podia desenhar O povo do Tess, então? Não pode, mano Mas sempre termine alguém, velho É impressionante, velho Ah, tá, não Isso aí, é isso É sério que passou um gato por você? Nossa, o meu gato viveu, velho Caraca, o pai bem sentido Isso aqui, cara Que game, que game Gemidão do Delestre Mano, eu fazendo essas coisas aqui É incrível, velho Um novo momento Mano, meu tá muito bom também, mano Muito bom, velho Mano, na moral, cara É, e eu sou horrível desenhando, mano Pelo menos eu não sou desenhista Mano, vai ficar assim, tá ligado? Não sei É isso aí, Delestre Se você falou e disse, mano Vai ficar assim Melhor que isso Não tem o que fazer nisso aqui Vai ficar assim, foda-se Mano, ficou muito bom, velho Não deu tempo Sabe qual que é o problema desse jogo? É que na sua cabeça Tá um desenho super lindo Tá, tá excelente Mano, meu desenho tá incrível Hein? O que é isso? Mano, que pesado isso aqui, velho Não deu o trabalho de fazer isso aqui É alguma coisa a ver, né, mano? É isso aí, tá ligado? Que horror Eu não entendi nada, tá ligado? Mano, eu não sei nem como é que é isso, velho Caralho, muito bom ficou isso aqui, velho Meu Deus Às vezes eu fico de cara com a minha habilidade, velho Nem vou fazer um corpo isso daqui Vai ser assim Começou bem, tá ligado? Nem vou fazer um corpo, foda-se Mano, ficou incrível Olha que bom que ficou, gente Nossa, era pra ser a pata Parece duas tetas peludas, mano Mas é as patas, é as patas Que isso, Thor? Ué, meu abicão, tá ligado? Vou botar aqui, velho É necessário, cara É, velho Ó, não, esse último aqui meu ficou muito bom, cara Esse último ficou muito bom Mano, todos ficaram muito bons, mano Vai ser um show de horrores bonito Ai, esqueci de dar ponto aqui, né? Desculpa, desculpa Não deu tempo de fazer com o Kino Tá, vai, vai, vai Ai, cara Não, peraí, ela vai mesmo mijar? Ela já foi Ela já foi Ah, acabou? Acabou? Não, isso, era só isso, né? Acabou, pode quitar, sim Achei fácil, achei fácil Quem recebeu o Bob Esponja na última rodada? Beleza, o Ted voltou Eu recebi o Bob Esponja na última rodada Ah, é, o Ted saiu, né? Bora, não Mas aí, o Ted foi pegar pão, mano Olha lá, velho A Pei já voltou Não, mijar é rapidão, mano Agora fazer um pão, velho Imagina fazer um pão, você tem que pegar a massa Ficar fazendo aqui, afofando ela Aí você bota no trigo Que isso? O cara quebrou pra fazer o pão, mano Meu Deus, ele foi mesmo, mano A gente tem que ficar aqui de papo furado, querendo Ah, vambora aí, velho Uma hora depois Ted, 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 Ted Vai, vai, vai Eu pedi isso aqui Pikachu de picareta e ketchup E ketchup Tá bonitinho Pikachu, que é chup escalado, velho Mano, o que é isso? Eu escrevi o Pikachu com C Agora que eu vi, velho Pikachu do caminho De caminho? Nossa, mano Nossa, que errado Pikachu babando no só Mano, eu tenho uma coisa na boca dele Vamos pensar o quê? Nossa, mano Pikachu babando num dia disso Nossa, ai, que safado É, ele tá aqui no sinal Ficou bonitinho, mano Ficou bonitinho, velho Ele tá tipo Hum, que sol Bomba relogio Ah, mano, desculpe Eu achei que essa parada vermelha aí Era balancinha, mano Parece vir Isso também, tá ligado Nossa senhora, velho Eu quero até ver, velho Mano, isso daí Eu falei Pizza de bomba Meu filho, velho O que que parecia isso daí, mano? Uma drag Isso aí, parecia uma caixa de pizza Não deve ter uma pizza Não sei lá Pizza de bomba Puri, bitch Pizza de bomba Aí, ó Fechou Nossa, isso não quer terminar Pizza de bomba Se tivesse mais um dano É um dano Agora, o Heitor, ele pediu Sorvete tomando mano Então, eu tentei fazer Mas não deu tempo Tá ligado? Casquinha de sorvete Tomando uma pessoa Tomando uma pessoa Ai, que fofinho Ai, que fofinho Caralho Mano, eu cheguei aqui No Kyojin de sorvete Sorvete comendo uma pessoa Ataque a um ice cream, mano Caralho Que amor Mulher com sorvete na cabeça Eu entendi Mulher com sorvete na cabeça Eu achei que era cobertura Nossa Senhora Boba Esponja de peruca Eu sempre tenho Boba Esponja, né Meu Deus, que coisa horrível, mano Boba Esponja do Black Poeira The Black Poeira Eu não achei que era, mano Eu achei que era Então, eu não achei que era Caralho, aquilo não parece Black Poeira Caralho, ficou muito bom Muito feio, meu Vinho tinto É, eu ia chutar xarope Eu ia chutar xarope Vinho sagrado Olha lá Aí o Zaza coloca vinho sagrado Aí o Grilo manda isso aí, ó Mano Eu achei que era uma missa, mano Não, mas espera pra ver o que que é Não, eu não sei Que errado, mano Sangue de Jesus crucificado Caralho, que errado, mano Sangue de Jesus tem poder Gato de Botas de Abaena de Pão Mano, essa foi muito difícil, mano Gato de Chinelo É uma baiana de pau, velho Gato jogando bola Esse é o melhor do Delícia, velho Que isso, mano Gato brincando com a bola Vem, que bonitinho Caralho Gato brincando com lã vermelha Ah, que bonitinho É, parece um rato É, parece um rato aquela calda ali Cala a boca, ficou bonitinho Bomba armada, cuidado, uai Não, não vai chegar Nossa, eu sou a gente preparado Não vai chegar Era pra ser o Tom, velho Era pra ser o Delícia do Fãs, viu Eu sou eu ouvindo música O que que é isso, cara? Gato comendo queijo fedido Ah, agora eu sei Agora eu sei Um gato e um queijo fedido Não, ficou bonito Ficou maravilhoso, mano Vindo as catacupas do inferno Gato preto cagando o queijo fedido Gato vomitando o almoço Caralho, eu trabalho isso aí, mano O almoço e o gato Vem, vem, pela hora Vomito de gato é o meio-dia Ah, então eu acertei Ó, lembra que é pra ser da Deep Web, mano É pra ser da Deep Web Onde você gato, cara? Eu nem achei que... Salice Salice O Sonic satanico da Tragolandia Nossa, meu Deus, mano Olha o Deus ali, velho Nossa, perna Sonic, você manda o cachimbo Sonic, você manda o cachimbo Olha o meu olho, não sou não, mano É o Sonic criado do filme, pessoal Cavalo na lama Fuzil nesse bicho Cavalo sem patas Ué, mas ele tem patas É, gente, eu caguei o... Cavalo voador com sela O cara fez um tatu, cara Cachorro, caramel, um anjo Ah, que bonitinho Bonitinho, bonitinho Caralho, esse jogo acaba perdido, velho Que impassismo, velho Caso de말ia Seleção Seleção Transcrição Transcrição e Legendas Pedro Negri